Vamos ao intervalo, o cafezinho, volta já já, põe no ar aí o cafezinho. Alô galera do Balanço Geral, aqui é Dário Alves, o Marco Freire 3, a gente vai pra um cafezinho e já já a gente volta. Nosso amigo do Marco Freire 3 que gravou o vídeo, um abraço pra você. É um cafezinho, Danilo, é um cafezão, né? Uma xícara desse tamanho de café, mas continue mandando o seu vídeo, tá muito legal. Muitos vídeos chegando no final do mês, você vai concorrer a mil reais. Mande vídeo pra nós, mande o seu vídeo de qualquer cidade do estado aqui pro Balanço Geral.